Pesquisa Nacional revelou que Sergipe é o primeiro estado do Nordeste e o sexto do Brasil com o maior índice de redução de número de homicídios. Os dados são referentes ao primeiro semestre deste ano. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. A pesquisa feita pelo jornal Estado de São Paulo e divulgada em coletiva na sede da SSP de Sergipe mostra o nosso estado com a maior redução do Nordeste, cerca de 12% no primeiro semestre deste ano. O que a senhora atribui a esse resultado positivo? Há uma política de Estado. Existia um planejamento muito forte desde 2015 para cá para justamente tentar baixar esses índices de violência, especialmente o índice de homicídio. A explicação da SSP em relação à divergência de informações entre essa pesquisa e o Anuário Nacional de Segurança Pública é que o Anuário, apresentado no fim do ano passado e que aponta Sergipe como o estado mais violento do país, mostra números referentes ao ano de 2015. E essa pesquisa recente apresenta a situação agora, em 2017. Continuaremos o nosso trabalho e agora numa situação um pouco mais confortável porque os números agora nos são favoráveis. Nós estamos satisfeitos com o resultado, mas sabemos que continuaremos o trabalho. O tráfico de drogas e de armas ainda são os motivos diretos nos números da violência. O governo federal tem por obrigação combater o tráfico de drogas, combater o tráfico de armas. Então, eles têm que tomar conta das fronteiras do país para que não deixe aí e criar um fundo, um fundo da segurança pública. Para a imprensa, o secretário João Eloy falou também de outros referenciais que medem a segurança pública. Segundo ele, houve redução nos roubos a ônibus, de cerca de 49%. Roubo a banco, que houve uma redução drástica, apenas dois registros no ano passado. E também apresentou redução no número de roubos a veículos, apenas 3%. Nós estamos reformulando o departamento de roubos de fonte de veículo com a Derof. Nós estamos unificando para ver se junto com a Polícia Militar a gente consegue reduzir ainda mais os índices de criminalidade dessa modalidade de roubo. Obrigado.